Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou jardim Se eu vender tudo que tenho Em troca do amor eu falharia O amor não se rende e nem se merece O amor se ganha, de graça o recebe Quero conhecer Jesus Quero conhecer Jesus E ser achado nele Meu amado é o mais belo entre milhares E milhares, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Jesus Tua Ah, 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 ah